Galera do Youtube, galera que acompanha o canal, sejam bem vindos a mais um vídeo. E de hoje eu vou estar mostrando aqui minhas novas aquisições que eu fiz no final de semana. Quem viu o último vídeo aí, viu que eu estive num viveiro de orquídea e de rosa do deserto. Então eu adquiri essa rosa do deserto aqui já com flores e adquiri essas três mudas. Essa daqui eu paguei R$30,00 e as três mudas eu paguei R$3,00 cada uma. E hoje eu também vou estar mostrando aqui uma compra que eu fiz no AliExpress, já faz alguns dias que chegaram. Eu estava esperando esquentar para poder fazer o plantio delas. Eu comprei 15 dessa cor aqui, amarela, com essas listinhas rosadas. E também havia comprado 72 sementes daquela mista, do Mix. No Mix eu já plantei, uma vez eu plantei 24, depois eu plantei 12. As 24 primeiras não deu certo, apodreceram todas. As outras 12 eu tenho aqui, vocês não vão conseguir ver, deixa eu tentar aqui, não vou conseguir mostrar. Mas das outras 12 que eu vi aqui, parece que tem 6 que estão brotando, estão germinando. Então eu tenho aqui 36, Mix, que eu não sei as quais que são. E aqui, 15 dessa aqui. A Danium Bason Yellow Pink. É amarela com pink. Então eu estou hidratando elas agora. Eu tive mais sucesso quando eu hidratei. Da primeira vez eu não hidratei, coloquei e deixei apenas 15 minutos, acho 20 minutos na água. Aí depois acabou que não deu certo. E as outras eu deixei mais ou menos 24 horas. Coloquei na água e deixei lá, abandonei. Aí no outro dia que eu fui fazer o plantio. E obtive melhor resultado. Estão brotando melhor ali. Então agora eu vou dar um pause aqui, vou mostrar uma orquídea que a minha esposa comprou também lá no viveiro. Muito linda por sinal. Olha só para essa floração. Que coisa mais linda essa orquídea. Muitas flores ainda para abrir. Aqui tem umas mais velhas já abertas, olha. E aqui tem uma porção ainda que está para abrir. Então essa foi minha esposa que comprou a orquídea. E eu adquiri essa rosa do deserto. E as três mudinhas. E aqui como eu falei, então as sementes que eu estou hidratando para fazer o plantio delas amanhã. Ok? Então quem gostou do videozinho, deixe seu joinha, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Um abraço. E até o próximo video. Vou fechar aqui mostrando as flores.